Oi, bom dia, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa abriu em alta, tentando se aproximar aí dos 132 mil pontos, isso numa semana de grande expectativa com dados importantíssimos nos Estados Unidos. E o dólar agora cai, fica no patamar de 5,49. Há pouco sairão os números do índice de preços ao produtor nos Estados Unidos, que subiu 0,1% no mês de julho, uma alta menor do que era esperada e nos últimos 12 meses avançou 2,2%. Mas o núcleo desses preços subiu um pouquinho mais do que a expectativa, 0,3% no mês de julho. Mas, de modo geral, esse resultado mostra uma diminuição nas pressões inflacionárias, o que garante aquela expectativa de corte de juros no mês de setembro pelo Federal Reserve. Os principais índices de Wall Street abriram em alta também hoje. Lembrando que amanhã saem os dados do preço ao consumidor. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está na Câmara dos Deputados detalhando os rumos da política monetária aqui no Brasil. Lá ele falou da trajetória do Brasil no combate à inflação. Vamos ouvir então o que ele já disse? Os indicadores vêm apresentando dinamismo. O combate à inflação tem avançado, mas é preciso perseverança nesse trabalho. A inflação dos últimos cinco anos tem sido bastante baixa comparado ao histórico brasileiro. O BC tem atuado de forma técnica e autônoma para cumprir suas missões. O ambiente externo se mostrou bastante adverso nesses últimos anos e continua, em função da incerteza sobre os impactos e a extensão da flexibilização de política monetária, política monetária nos Estados Unidos, nos Estados Unidos. Agora, mais recentemente, nós estamos vendo o que está acontecendo no Japão. O BC tem trabalhado para obter uma recuperação sustentável e inclusiva. E, ao longo das últimas décadas, apesar de sobressaltos e ciclos, os juros no Brasil têm tendência de queda. Nessa mesma fala, Campos Neto ainda afirmou que a desancoragem nas expectativas de inflação preocupa o Banco Central e também disse que os juros no Brasil são absurdamente altos e que isso não é uma discussão dentro do BC. E o volume do setor de serviços no Brasil cresceu 1,7% em junho e teve uma alta de 1,3% na comparação com o mesmo período do ano anterior. O desempenho mais do que compensou a retração registrada em maio e veio acima da expectativa de alta de 0,8%. A alta de 1,7% foi a maior desde dezembro de 2022, quando o setor avançou 2,7%. As cinco atividades de serviços apresentaram expansão no mês, com destaque para a alta de 1,8% no setor de transportes, que foi impulsionado pelo transporte aéreo. Já o setor de informação e comunicação cresceu 2%. No semestre, o valor de serviços cresceu 1,6%, isso na comparação com o mesmo período aí de 2023 e em 12 meses a alta foi de 1%. E a Natura anunciou um prejuízo líquido de R$ 859 milhões, o valor que representa uma alta de 17,4% sobre o desempenho também negativo de um ano antes. E segundo a empresa, isso aconteceu por causa da contabilização de R$ 725 milhões gerado pela reestruturação voluntária da Avon Products, ou seja, um processo de recuperação judicial da unidade comprada lá em 2020 nos Estados Unidos. A empresa também disse que no balanço, se não fosse esse efeito, teria tido um lucro de R$ 162 milhões. O CNN Mercado volta às 5 para as 3 da tarde com mais atualizações e você fica agora com o Bastidores CNN. Boa tarde para você. Boa tarde.